Fala aí galera, estamos de volta porque sexta-feira é dia de palpitar, porque tem rodada do Campeonato Brasileiro, rodada quente, técnicos ameaçados, muita coisa acontecendo, então portanto, está no ar o Palpita Daí! Técnicos ameaçados Então esse é o jogo que eu quero saber de você Arnaldo, Internacional e Corinthians, palpita Daí! Fala Tironi, fala galera! Só jogão nesse final de semana do Brasileiro, hein? Você passou Inter e Corinthians, eu estou de Colorado aqui, mas não é nada, nada, apenas uma coincidência, certo Tironi? Deixar bem claro. Antes do palpite de Inter e Corinthians, cotações do parceirosportesvet.io, deixa eu ver a colinha aqui. O Inter é favorito, não tanto, mas é 2.10 pagando pela vitória. O empate 3.22. E a vitória do Corinthians visitante Silvinho, pressionado 3.66. Eu já vou adiantar para vocês aqui no começo do vídeo para não ter confusão. Eu vou estar no muro nessa semana, nesse palpita. Mais uma vez, essa rodada brasileira, o Brasileirão dos empates vai ter muito empate. E para mim esse é o primeiro deles, tá? Tironi, Internacional 1 Corinthians 1. É o meu palpite, tá bom? E agora eu vou perguntar para você o jogo envolvendo o líder do campeonato. Que vai enfrentar um time que só perdeu uma vez fora de casa até agora o Cuiabá. Galo ou Cuiabá? Palpita daí, Tironi. Vai ser 0x0 o Corinthians Internacional, Arnaldo. Agora, o que você me perguntou, Atlético Mineiro e Cuiabá, é o negócio seguinte. O Cuiabá adora empatar. O time que mais empatou no campeonato brasileiro. Enroscou a vida do Flamengo no fim de semana passado. Um ferrolho desgraçado. É o time que menos perdeu fora de casa nesse campeonato. Então, analisando tudo isso, eu vou dar primeiro aqui as cotações do nosso parceiro esportesbet.io e em seguida eu dou o meu palpite sobre Atlético Mineiro e Cuiabá. A vitória do Atlético Mineiro, que é o melhor time do campeonato, líder, tá pagando 1.34. Ah, o empate tá pagando 4.85. Se der Cuiabá, 9.50. Diante de tudo isso que eu falei, o Cuiabá não perde de ninguém, perdeu um jogo só. É o time que mais empata no campeonato. Tem um ferrolho desgraçado. O Atlético Mineiro veio de um jogo que foi cansativo contra a Fortaleza, embora tenha vencido. É um time muito forte dentro de casa, é verdade. Mas eu acho que o Cuiabá vai dar aquela aprontada de novo. Empate. 0x0 é o meu palpite, pagando aqui 4.85. Agora, Arnaldo, tem outro jogo que também vai ali pela briga pela liderança do campeonato, que é um baita jogo. Fluminense e Flamengo. Fla-flu. Flu-fla. Arnaldo, palpita daí. Cara, que Fla-flu é esse? Torceira dividida no Maracanã. Mando do Flu. Então é Flu e Fla. Antes do palpite, cotações do parceiro SportsBash.io. O Fluminense, Zebra, mandante Zebra, 4.26 pagando pela vitória. O empate, 3.37. E o Flamengo, favorito, 1.89. Já foi maior esse favoritismo. O Flamengo com alguns desfalques ainda, mas com alguns retornos. Cara, para mim vai dar empate também. 2x2 no Maraca. 2x2 no Maraca. Certo, Tironi? E aí, como eu acho que o Galo vence o Cuiabá, na minha opinião. Ganha por 2x1, na minha opinião. A distância aumenta. Antes da partida decisiva entre os dois. No próximo domingo, no próximo sábado. No Maracanã, entre Flamengo e Atlético. Próximo sábado. Mas antes dessa rodada, tem essa rodada ainda desse final de semana. Eu vou perguntar para você, tirando o jogo do Tricola em Bragança. Bragantino ou São Paulo? Lembra a última vez que o São Paulo foi em Bragança, Tironi? Bragantino e São Paulo. Palpita daí, Tironi. Eu acho que o Flamengo vence e diminui a distância, hein? Flamengo 2x0. Hum, rapaz, polêmico. Bom, agora que você perguntou para mim, Bragantino e São Paulo. Red Bull, Bragantino e São Paulo. Terceiro jogo do Rogério Sene, que agora está com mais moral, depois da vitória contra o Corinthians no Clássico. Já saiu um pouquinho ali da briga pela zona do rebaixamento. Já está um pouquinho mais acima. Já está pensando em coisas mais importantes. O Bragantino também de olho na final da Sul-Americana, mas também na briga. Vacila normalmente em casa o Bragantino, toma gol no fim do jogo várias vezes. Eu vou dar as cotações do nosso parceiro do esportesbet.io, que estão aqui na minha mão. Em seguida, eu dou o meu palpite. Vitória do Braga, 2.44. Vai vendo. Empate, 3.12. Vitória do São Paulo, 3.07. Ou seja, a vitória do São Paulo paga mais do que a vitória do Bragantino, que joga em casa e é um bom time. O São Paulo não vai ter Caleri machucado, não vai ter o Rigoni machucado, cheio de desfalques, vai jogar com o Pabllo, não tem o Luan. Ainda está todo enroscado nesse terceiro jogo do Rogério Sene e o time já deu uma melhorada, já deu uma animada. Mas acho que é um jogo muito complicado e eu acho que empata esse jogo. 1x1, São Paulo e Bragantino estão pagando 3.12 aqui. Mas eu quero saber de você esse mesmo jogo, Arnaldo. Palpita daí sobre Braga e São Paulo. Palpita daí. Bom, Tirão, eu acho que é um jogo dificílimo, complexo e vou te dar um palpite retranca. 0x0 o placar não se movimenta em Braga. Esse foi o mesmo placar no título brasileiro do São Paulo lá em 91 com o Tele, você lembra? 0x0 em Bragança. Jogo dificílimo no São Paulo, desfalques de lá, o Bragantino também desfalcado, São Paulo sem os argentinos e sem o Rigoni e o Caleri. E lembrando aqui que óbvio que tem a live pós-Bragantino em São Paulo no domingo. O jogo começa às 18h15 em Bragança. Entramos no ar às 20h15 e esperamos vocês para mais uma live pós-rodada. Tá bom? Então até o próximo Palpita. Assinem o canal, fiquem conosco. Semana promete muita coisa. Até!